o saldo galera beleza domingo galera dia 5 aí do 2 né é deu uma chuva tem bastante tempo na praia mas devido a chuva aí galera foi todo embora e a praia tá um pouco é pesada aí eu gostaria muito alto aqui ó que ela tá meio que é fácil tá batendo muito aí eu vou ver como é que está a água rapaz a barraca falou que tem bastante gente na praia aí mas devido a água tá um pouco gelada mas devido a chuva a chuva ela três e meia da tarde um toroga água e tava é só ameaçando é só querendo chover acabou que choveu e mesmo assim ainda tem um pessoal ainda comandante é perigoso e aí é perigoso devido a balança é uma coisa de verão ali para a arena da mix é coisa de rádio né é se ele chama um lugar que chama paradouro né é uma balada que tem tem sempre a aula não sei que é uma festa aí e aí essa época ela essa época agora ele vem tem rádio aí né faz as imagens e tal a sua programação na praia joga tem um futebol é bem legal a arena verão mix é rádio mesmo isso é uma casa noturna tá sempre muita gente aí é com festa né durante o dia e durante a noite começa duas horas a tarde em tarde o fogo da placa tá assim ó que tá perigoso ó ó e aí que eu não Foi no começo do verão, pessoal, eu tirei uma criança do afogamento ali naquelas pedras ali, porque a mãe dele, tendo deixado ele sozinho, ele foi atrás do pai, o pai atravessou lá para o outro lado, e eu acabei que, e ele foi, ele nadou o rio para lá, acabou que eu vi na hora e tirei demais, é perigoso, aqui antigamente tinha um campo de futebol, que a gente jogava umas bolas e tal, é um campo na areia, hoje acabou tudo, as pessoas jogam aí e tal, hoje rola mais a futebol ali, mas tinha um campo como aqui, final de tarde a gente jogava bastante bola, aqui tem uma passagem, que você vai lá para o outro lado, vou mostrar aqui para você, quando a maré está baixinha, você consegue ir para o outro lado lá, mas quando a maré está alta, não tem como, tem que ter cuidado, pessoal, porque a praia está meio com virose, né, virose também com a criança, nessa época passa mal, por quê? Porque a, felizmente a água, ela, esses rios aqui, ó, nem todo mundo tem consciência, então às vezes deságua o esgoto dentro, não vou falar aqui, ah, a maré está muito cheia, você não consegue passar para cá, você não consegue atravessar, né, para aquelas pedras ali, então foi bem aqui, ó, que a criança estava se afogando bem nessa ponta ali, olha as rochas bacanas aí, pessoal, quando está aradinho assim, você consegue passar para o lado, lá de boa, agora quando a maré está aradinho, está meio que puxando, por isso que o garotinho se afogou, e essas pedras também tem muito limo, hein, galera, tem muito limo, olha que da hora, a maré quando enche, ela vem para cá assim, ó, tem um caminho aqui que o pessoal vai ter lá na pedra lá do outro lado, olha só, aqui já passei, atravessei ali a, do rio, né, já estou aqui do outro lado, olha a tatuíra aí pessoal, tatuíra é bom para pescar, é uma, é uma bela, é uma bela isca de peixe, né, o tatuíra, olha só, né galera, quanta quantidade de pedra, né, que incrível, hein, a natureza é uma coisa linda demais, vamos continuando aqui, eu vou até lá na, eu vou até lá na, vou até naquela pedra grande lá, vou mostrar para vocês do lado daquela pedra, tá liso, hein, cuidado, olha só, muito lindo, opa, tudo bem? ó, a maré está bem alta galera, ó, bate aqui em cima aqui ó, tá vendo? o pessoal também não tem consciência, deixa lixo ali, é complicado, né, pelo menos pode, ó, você tem uma visão diferente, a casa do Gabriel Medina aqui em cima aqui galera, imagina você acordar de manhã, tem essa visão aí lá pro, o oceano, hein, incrível, então o pessoal passa por aqui ó, olha o que é, o que é, o que é de chamar pedra aí, que incrível né, é tanta pedra, vem parar aqui assim, nem sabe como, essas pedra, é uma coisa de Deus mesmo, que é pedra, são pedras grandes pessoal, agora, porém, são pedras soltas, nenhuma pedra agarrada, só grandona mesmo, olha só, eu entrei lá, naquela barraquinha vermelha, aquela lá ó, na direção da torre, e aí, já tô aqui, fazendo aqui essa filmagem pra vocês aí, pessoal, já se inscreve no canal, deixa aquele like, vai ajudar bastante aí, produzir mais conteúdo pra vocês, beleza? aqui na praia de Marizia, Lideropolista, domingo hoje pessoal, dia 5 aí do 2, depois de uma chuva hein, tem bastante gente aí na praia, mas aí, veio a chuva e já viu né, vai todo, todo mundo pra casa, mas enfim, aí eu tô aqui ó, em cima dessas pedras aqui, aqui tem um caminho, que a galera faz, tem uma prainha do outro lado, um só, esse caminho aqui ó, espécie de trilha né, mas, tem que vir pra lá, o errado é isso aí ó, pessoal, deixa lixo né galera, não pode, vamos preservar a natureza, olha só pra aí, não dá né, você traz lá o do lixo lá da, de lá, chega aqui e você joga pô, como é que pode? Sacanagem, aqui ó galera, olha, olha que visão, mais lixo ali, olha pra aí, tem gente que vai pra lá, tem prainha que tem lá, você vai pela pedra, tem uma espécie de cabo ali pessoal, não sei se é energia, ou é alguma coisa que você vai puxando, terá, acho que é, não tem como, você descer ali é perigoso, se fosse perto, tem mais outro cabo lá em cima ó, espécie de trilha né, vai lá pra, pra uba, do outro lado ali, já é pra uba, ó pessoal bota no barco lá ó, você vai pescar, aqui galera ó, tem um banco ali ó, aí já é do Gabriel Medina, tem uma casa aí, que tem essa visão toda pra lá, tem câmera ali tudo mais, tem uma cerca ali né, mas aí ó, tem essa visão, essa praia de Maresia, ela tem uma extensão aí, de cinco, cinco quilômetros né, vai até naquelas outras pedras lá ó, de bastante faixa de areia, então, é uma das praias mais badaladas, do litoral norte, e aí fica sempre, fica cheio aí, até terminar o, até depois do carnaval né, tem bastante gente aí, só uma quantidade de pedra né, pra lá no rio não pessoal, só escoltar a hora aí, faço outro vídeo pra vocês, incrível, faz tempo que eu vim aqui ó, em cima dessas pedras aqui, tem bastante buraquinho ali ó, o bicho da fazenda, olha a quantidade de pedra hein pessoal, pra lá também ó, ali ó tem uma praia que é bem azul a água ali ó, bem azulzinho, com certeza aquele pessoal vai pescar ó, ou tá pescando já ó, ó ó, tem uma rede lá ó, tem uma rede lá ó, tem uma rede lá ó, tem o dado que vê ó, ó, tem uma rede lá, daí com certeza, com certeza eles vão pescar aqui eles ali ó, já tem um, um, dois, três, quatro, cinco, seis barcos pequeno lá, canoa né, canoazinho, aí tá indo mais, dois, com certeza pra puxar a rede lá, aqui eles botam pessoal, porque é mais, é, é tranquilo né, então não tem como você colocar aqui ó, porque aqui bate demais ó, nas ondas, então por isso que eles colocam lá, beleza galerinha, então foi isso aí ó, um vídeo aqui da, da praia finalzinho de tarde, domingo, em Marizia beleza, finalizando por aí, espero que vocês gostem, Deus abençoe grandemente aí, obrigado por, por assistir aí, curtir, compartilhar, pra que o YouTube entenda aí, possa estar fazendo mais, mandando pra mais pessoas, e a gente vai fazendo mais conteúdo aí, beleza, é isso aí, essa paisagem linda e maravilhosa aí, deixou pra nós, de graça,